E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia de hoje, Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 em hospital e ele também tem comunicado emitido, vejam só, fãs lamentam nas redes sociais e a pior notícia acaba de chegar, vejam só, os fãs do cantor Zeca Pagodinho receberam uma notícia que deixou muito preocupado todos os seus fãs. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, eu sou o Washington Lisboa, comentarista e especialista em celebridades e vejam só, sem perder tempo, vamos direto para a notícia aqui, onde o artista, que é um dos mais famosos e amados do Brasil, foi mais um dos milhões de infectados pelo coronavírus que provoca Covid-19. Zeca Pagodinho, que tem 62 anos, precisou ser internado na Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro e está sendo submetido a um tratamento contra a doença que já tirou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a unidade de saúde, Zeca Pagodinho está tendo tratamento monitorado na zona sul do Rio de Janeiro e não apresenta necessidade de suporte de oxigênio, considerando que os sintomas que está mostrando no momento são leves. O cantor está internado desde a última sexta-feira, porém somente agora foi informado e divulgado. A unidade médica na qual o pagodeiro tem recebido atendimento informou em boletim que o quadro de saúde é considerado estável. Zeca Pagodinho pegou Covid-19 após ter tomado duas doses da vacina contra a doença. No mês passado, o cantor havia feito um apelo nas redes sociais pedindo para que todos tomassem o imunizante. E o artista na ocasião ainda disse que tem que tomar, tem que voltar, tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver, tem que tomar por causa das crianças e dos idosos. Ele deixou assim, todos muito tranquilizados, porém agora todos estão preocupados com a saúde dele. Nas redes sociais, muitos admiradores do trabalho do Zeca Pagodinho já lamentaram essa situação atual dele, rezando pelo Zeca Pagodinho. Outro já disse dessa forma, Zeca Pagodinho não, pelo amor de Deus, ele não. Ainda não há previsão de alta hospitalar para o famoso e todos oram. E vou pedir aqui que você deixe uma mensagem de apoio a esse grande artista que marcou época. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.